Meu nome é Verônica, sou professora de Educação Física, atualmente sou na gestão da Escola Municipal João XXIII. Mas no momento eu venho aqui mais para expressar a minha motivação de estar visitando o IFRN, um espaço no qual eu fui aluna, que eu me descobri aqui, uma escola excelente, onde eu tive os melhores professores da minha vida e daqui eu consegui alcançar o degrau maior que foi o IFRN, que eu consegui cursar a Educação Física, que era o meu sonho. Então, assim, é mais para falar para vocês que venham, que acreditem no potencial de vocês, que vocês têm capacidade de estar aqui nessa escola, aos alunos das escolas públicas, do Estado, do Município, que aqui tem vaga para vocês, se entrem, estudem, agarrem a oportunidade para poder, o dia, adentrar aqui nessa escola como aluna. Hoje eu entrei como ex-aluna e o meu coração se encheu de alegria.